Um novo incentivo para artistas de circo, dança e teatro. O prêmio Artes na Rua da Funarte está com inscrições abertas até o dia 27 de agosto. 70 projetos de montagem de espetáculos de rua, performances em locais públicos e outras atividades que valorizem o espaço da rua vão ser contemplados com recursos de até 60 mil reais cada um. Ao todo são 3 milhões de reais em prêmios. Pessoas físicas ou jurídicas de todo o país podem se inscrever. O edital completo está na página da Funarte.